O lixo na rua traz outra preocupação além da sujeira e a falta de cuidado com o meio ambiente O risco de se tornar um criadouro do mosquito Aedes aegypti Transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya Arboviroses que tem uma incidência durante todo o ano O que a gente tem realmente como significado a subnotificação no ano de 2021 Então no ano de 2022 a gente já vem trabalhando desde, na verdade, dezembro de 2021 As ações de vigilância nos territórios para que a gente possa ter as informações E a gente realmente está trabalhando as medidas que competem ao Estado E com a pandemia provocada pelo coronavírus mais controlada As atenções dos órgãos de saúde e vigilância sanitária se voltam para outras doenças Como é o caso das arboviroses Houve um aumento no número de casos se comparar dos últimos anos Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, de janeiro a setembro deste ano Foram confirmados 4.438 casos de dengue Contra 917 durante o mesmo período em 2021 Casos de zika também tiveram aumento de 22 para 28 Já a chikungunya saltou de 48 para 1.092 Doenças que podem levar a pessoa à morte Por isso sempre o alerta A população deve contribuir na guerra contra o mosquito Mantendo os cuidados em casa e na rua Para evitar o surgimento de criadouros do Aedes aegypti A gente faz um alerta tanto aos municípios Que consigam manter realmente as suas ações Para que consigam manter o território protegido E também consigam sinalizar o aumento desse número de casos Porque a gente trabalha com a informação E a partir do momento que a informação chega A gente consegue traçar essa estratégia E também chamar a população para que possa estar trabalhando com a gente Porque isso aqui é um trabalho conjunto E aí